Eu não faço mais a hipnose tradicional, faço conversa hipnótica, que assim, eu não ponho mais paciente em transe normal, eu converso jogando coisas no subconsciente, e se eu conversar com uma pessoa 10 minutos, já entendi o bloqueio dela. Eu não vou resolver em 10 minutos, tá? Assim, tem um processo, mas eu entendo. Então, o que acontece? Eu fui para uma hipnose onde eu consigo achar as crenças limitantes das pessoas, ir um pouquinho mais a fundo e conversando, encontrar aquilo. Então, o que acontece? No caso desse rapaz, esse rapaz assim, vamos imaginar uma pessoa que, isso é real, um caso real, tá? Ela era a pessoa mais bem sucedida da família. Você hoje é a pessoa mais bem sucedida da sua família? Provavelmente? Acho que sim. Ok, legal. Estou falando financeiramente, tá bom? E aí é o seguinte, existe uma trava que quase em todo mundo que você não pode ter mais dinheiro que o teu pai. Por que que o teu pai é o ser supremo? No nível subconsciente, né? Então, se tá travado isso, mesmo o pai falecido, as pessoas que tentam crescer, elas têm culpa de ser mais ricas que a família. Eu atendei uma executiva, que ela era uma auto-executiva da Toyota. Ela chegou e falou, professor Baitelo, eu falo muito bem inglês, francês e tô aprendendo japonês. Uma língua japonesa, tem várias línguas japonesas ali, mas ela tava aprendendo uma que todos os grandes executivos da Toyota falavam. Só que é o seguinte, em português eu dou palestra, eu ensino esses caras tal, mas em inglês eu não consigo. Só que ela falava muito bem em inglês. Descobri que era culpa, culpa de ser bem mais sucedido da família. Que os irmãos, um era, não pela profissão, tá bom? Mas um era pedreiro, que eu conheço pedreiros ricos também. Um era pedreiro, o outro era funcionário público, mas ela tinha muita culpa de ter mais dinheiro que eles. Então, quando ela ia fazer a palestra em inglês, que significava o supra-sumo da profissão dela, travava.